Não sei se vocês estão podendo ver Essa bolinha descendo De pagazinho Ela começou bem no meio aqui Daí ela foi descendo Descendo Olha onde ela já está Só descendo Bem lentamente Ela estava bem rápida Só que agora ela Está lenta Está bem lenta comparada No começo que ela começou Que era bem rápido Ela está sumindo aos pouquinhos Sabe? Bem estranho, né? Isso aconteceu Em uma pequena cidade Do interior Chamada Irausuba E aí E aí E aí E aí